É possível fazer um banho em 30 minutos? Me digam aí. É possível fazer um banho em 30 minutos, gente? Existem muitas pessoas que falam que é possível fazer um banho em 30 minutos. E aí, minha gente, nós vamos fazer os testes. Se é realmente possível fazer um banho em 30 minutos. Qual que é o processo do banho hoje? O processo do banho, ele é o seguinte. Nós temos que, o cachorro, ele chegou no pet. Quando você pega no cachorro pra fazer o banho, você já começa, quando você pega o cachorro no colo, ele já entra no processo de banho. A primeira coisa que você vai fazer é, tem nó? Vamos escovar. Ali já vai 10 minutos, gente. Só de escovação, caso esse cachorro tenha nó, ok? Aí, vamos lá. Limpa o ouvido, corta a unha. Lá no pet, nós cortamos a unha dentro da banheira. Por que eu corto a unha dentro da banheira? Com o cachorro molhado. Eu corto o cachorro dentro da banheira com o cachorro molhado. Porque quando a cartilagem, a unha está molhada, ela fica mais macia até pra você. Pra você fazer o corte. Claro, exceto que esse cachorro não deixa. O cachorro que não deixa, mas tem que pegar duas pessoas, segurar um, corta o outro, segura o cachorrinho. Ok? Ou, pede pro tutor segurar e você corta. Porque se ele tiver que morder, minha filha, ele vai morder. Qual que é o processo do banho? O processo do banho é limpeza de ouvido, corte de unha, escovação. Esse, só isso aqui, galera, já vai, já vai aí 10 minutos. Então vai, você vai escovar o peso, você vai cortar a unha e você vai limpar o ouvido. Colocar algodãozinho no ouvido, leva o cachorro pra banheira. Aquele processo de você molhar o cachorro, e deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais seco você deixa o cachorro, mais você vai ter problema desse cachorro. Mais shampoo você vai gastar com esse cachorro. Então não vai nessa dizendo que, ah, eu vou jogar um pouquinho de água e eu já jogo o shampoo. Cai do cavalo. Você vai cair do cavalo. Sabe por que você vai cair do cavalo? Porque quando você pega o cachorro e você acha que só o shampoo é o suficiente pra molhar o cachorro, não vale a pena, gente. Não vale a pena porque você vai estar jogando shampoo fora. Então, molhe muito bem o cachorro. Eu uso uma ducha de jardim lá no pet. Usem ducha de jardim. Quando você usa ducha de jardim, é muito melhor, tá? É muito melhor. Porque ela vai fazer, ele vai molhar o cachorro muito mais rápido. Então vamos lá, mais cinco minutos pra você fazer essa ducha no cachorro. Jogar mais cinco minutinhos ali. Todo cachorro precisa de uma mão, de uma demão, limpeza do olho, tirar a remela do olho e tirar a cor do bumbum. Gente, pensa. Você vai fazer o seguinte. Molhou o cachorrinho. Vamos pra primeira demão. Nós usamos o alinho da Pet Smec. Vamos lá, pega o shampoo e começa a lavar a traseira do cachorro. Vai o shampoo, meio do cachorro. Vai com o shampoo, frente do cachorro, lava o rostinho, lava a parte da orelha. Ok? Esfrega esse cachorro. Se o cachorro tiver muito sujo, tem que esfregar esse cachorro. Ok? Vamos lá. Vamos pra segunda etapa do banho. Terceira etapa do banho. Terceira etapa do banho é você fazer a segunda demão. Inchava esse cachorro. Segunda demão. Gente, não é possível, gente. Não é possível. Segunda demão. O shampoo de acordo com a pelagem do cachorro. Então você vai lá, pega o shampoo de acordo com a pelagem do cachorro. Pelagem clara, pelagem escura, pelagem cacheada, pelagem fluffy. E você vai lá e pega. Faça o shampoo. Tem que esfregar esse cachorro de novo. Esfregou esse cachorro de novo. Inchágua. Terceira etapa. Condicionamento. Só aí, gente. Já vai 25 minutos. Vai 25 minutos. Tá? Aí pegamos esse cachorro. Pegamos esse cachorro. Esse cachorro. E levamos esse cachorro pra onde? Levamos esse cachorro pra bancada. Pegamos a toalha. Tiramos todo o excesso do shampoo. Da água desse cachorrinho. E aí o que nós vamos fazer? A gente vai pegar e a gente vai fazer a sopragem desse animal. Você pega o soprador, sopra o animalzinho ali. Aí a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente pega, sopra o cachorro. Soprou o cachorro, tirou o excesso de água. A gente vai pra parte de secagem. Primeiro, pega o cachorro, corta a unha, limpa o ouvido. E em seguida, você faz a escovação desse cachorro. Tem cachorro que não precisa de escovação. No meu pet, a maioria, a gente não faz escovação. Porque a maioria dos nossos clientes não tem nó. Então, quase todos os cachorros vão direto pra banheira. Então, isso aí já encurta 10 minutos. Vamos lá. Escovação, limpeza de ouvido e corte de unha. É a primeira etapa. Segunda etapa, molhar o cachorro. Terceira etapa, primeira lavagem. Segunda etapa, segunda lavagem. Quinta etapa, condicionamento. Sexta etapa, sopragem. Sétima etapa, secagem. E por último, gente, acabamento. Que é fazer o penteado, passar o perfume e liberar o cachorro. Aí você me fala, onde que é possível você fazer um banho em 30 minutos? Banho e secagem em 30 minutos. аете? erei.